A água que sai da torneira não é do abastecimento do sai. Foi comprada para encher a caixa d'água do condomínio e solucionar três dias de torneiras secas. Além de encher a caixa d'água, a Nádia ainda reservou mais um tanto. Mesmo assim, a ordem é economizar. Lavando roupa uma vez na semana só, somente roupa necessária e a louça também a mesma coisa. A falta de água também afeta a rotina de uma outra forma. O Emanuel não está indo para a creche. Ligaram me informando que não era para me mandar ele porque estava com falta de água. Não tinha água nem para beber, nem para dar banho nos meninos, nem para fazer comida. Então era para eu não mandar ele. Tem bairros aí há dez dias sem água. Cinco dias sem água, quatro dias sem água e assim vai. Entendeu? Tem muitas pessoas indignadas. Roupa eu não lavei. Está acumulando minha roupa. Hoje eu levei em uma lavanderia. Claro que ainda tem uma condição de fazer isso. E agora quem não tem? Segundo o SAI, com a transição da fase laranja para vermelha no início do mês, o abastecimento é de 12 horas com água e 36 sem, ou seja, torneiras secas. O motivo é a estiagem. O Ribeirão Piraí está a 70 centímetros abaixo do normal. Nesse local que nós estamos aqui, todo seco, estava submerso há pelo menos uns 40 dias, segundo o SAI. A água toda passava aqui por essa barragem, mas com a falta de chuvas, o ribeirão está cada vez mais baixo. Os moradores aqui de Salto nem se lembram a última vez que teve uma chuva forte. Chuva fraca há pelo menos umas duas semanas. Mesmo com o céu carregado, deu um chuvisqueirinho agora há pouco, mas já parou. Para se ter uma ideia, em 2021 choveu menos da metade do que todo o ano de 2020. E esse ribeirão abastece 80% da cidade. O diretor de atendimento do SAI disse que medidas estão sendo tomadas para regularizar o cronograma de abastecimento. Nós precisamos de encher um pouquinho mais a rede, para que a gente possa irrigar melhor a rede. Nós estamos com um plano de fazer uma irrigação constante e para que depois a gente possa, na hora que a gente despejar a água na rede, chegue com mais rapidez para a população e a gente efetivamente cumpra o racionamento daquilo que prometemos, que seria hoje 12 horas com água e 36 sem água. Ainda segundo o SAI, há um projeto para melhorar a captação da água. Podemos desassorear as margens do rio, mas com o rio vazio nós não conseguimos fazer isso. Nós estamos tentando fazer uma melhoria de captação e aos pouquinhos nós estamos controlando a distribuição. É o que nós podemos fazer, garantir pelo menos o mínimo de água para toda a população. Ah, não é tão grave assim. Fica um dia e meio só sem água para uma empresa, uma casa, um período de férias e escolas também sendo afetadas durante o ano letivo. Nós estamos falando de uma estiagem que teve início sete meses e perdurou até agora. E agora em dezembro, às vésperas do verão, nada disso ser remediado. O problema já se apresentou em outras épocas.